Olá Gustavo! Agora vou tentar fazer algo usando cartas. Vou dar algumas cartas para a mesa. Eu só quero chamar de stop. Aqui ou na próxima? Ou aqui? Vou colocar esta carta no top da mesa. E aqui tenho algumas cartas. Blancas. E eu gostaria de fazer alguns tipos de desenhos. Mas eu quero ser o mesmo que possivelmente possivelmente. Ok? Posso fazer isso agora? Ok. Sim, sem olhar. Então, vou tentar fazer algo completamente random. E fazer um pouco mais de linhas sobre a carta. Perfeito. Quando você está terminado, você pode guardar a carta. E é isso. Perfeito. Você pode guardar a carta para mim. Por favor, algumas pessoas pensam que eu poderia eventualmente mudar a carta. Posso signá-lo para mim? É completamente impossível para mim mudar a carta. Porque tem seu nome. Ok? Então... Ok. Um monte de desenhos que você fez. Você é um muito bom artista. Eu posso ver. Agora eu quero que você olhe para esses desenhos. Ok? E tenta chegar em sua imaginação com uma carta de jogador. Se é possível, olhar para as formas de o que você já fez. Tente chegar em uma carta de jogador. Qualquer carta de jogador. que você está pensando em fazer? Esquerda, olhe para mim. Talvez eu possa pegar uma carta. Talvez você tenha uma. Você tenha uma? Sim. Ok? Então, para o primeiro tempo, qual carta você está pensando em? Ace of Arts Ace of Arts. Você poderia me parar de me parar de qualquer carta de jogador. And here I emphasize the Ace of Farts, the card that you really need.